E a Expo Inter está quase se despedindo, mas você que ainda não veio aqui para o Parque de Exposições Assis Brasil, ainda dá tempo. Este espaço onde nós estamos é o Boulevard. Se você for vir para cá, dá uma passadinha por aqui que vai valer a pena. Quem passa pelo local com muitos bares e restaurantes percebe uma alteração no visual de palanques, assoalhos e decks. O Boulevard da Expo Inter recebeu 1.060 metros quadrados de área reformada que se estendem por 240 metros lineares. A gente comeu aqui nessa praça de alimentação bem interessante. Muito bom, coberto, mesmo com a chuva a gente está aproveitando bastante. Vamos passeando, aproveitando o dia, apesar da chuva, está bem legal.